Será que existe apenas uma forma de falar eu não sei em inglês? Podemos usar o velho conhecido I don't know. Mas existem outras expressões na língua inglesa que têm esse sentido e podem ser usadas. Acompanhe o vídeo! Existem formas mais sutis para falar que você não sabe, consideradas mais apropriadas para valorizar a pergunta que foi feita, por exemplo. Confira! Não estou certeza. Não consigo lembrar. I don't have the slightest idea. As expressões mais informais podem ser usadas com amigos ou pessoas mais próximas durante conversas descontraídas. Veja as opções a seguir. How should I know? Who knows? I don't have a clue. I have no idea. Now you got me. It beats me. Ou simplesmente, beats me. Essa é uma expressão bem idiomática para falar algo como, sei lá. E sabe quando alguém olha para você esperando uma resposta? Caso não saiba, use. Don't look at me. Don't ask me. Existem também outras maneiras ainda mais informais de dizer, eu não sei, em inglês. Como, don't know. Algo como, sei lá. E a abreviação de, I don't know, muito usada na internet ou em mensagens de texto. Outra frase usada também para falar sobre algo que você não sabe, pode ser, Your guess is as good as mine. Você pode usar no sentido de, sei tanto quanto você. Ou de que o palpite da outra pessoa é tão bom quanto o seu. Há opções para você usar em momentos do trabalho, em uma reunião ou quando alguém procura sua ajuda, por exemplo. Se você não souber a resposta, pode usar as seguintes expressões. Com essas frases, você se expressa de forma mais sutil e formal com o seu colega de trabalho ou com pessoas que não conhecem. Fique ligado no canal do Yazid para aprender mais sobre inglês. Tchau!